E aí galera, beleza? Estou aqui pra esse vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou te ensinar aqui como que você consegue instalar um addon adicionando o nosso botão de F5 ao Minecraft PE, galera. Exatamente, sai um addon aqui que adiciona o botão de F5 ao nosso Minecraft PE e fica muito mais fácil de você trocar de visão aí, beleza? Então fica assistindo esse vídeo até o final pra você poder entender aí esse addon e também baixar ele no seu Minecraft, ok galera? Então é basicamente isso, bora logo pro vídeo sem mais enrolações, pessoal. Então galera, pra você ter aqui o botão de F5, você vai ter que estar instalando uma textura, beleza? Que no caso é essa textura que eu tô usando agora. Ela muda algumas coisinhas aqui no nosso Minecraft e como vocês estão percebendo já do nosso lado direito ali, aparece um reloginho e também uma bússola. Eu acredito que essa bússola aponta pra onde a gente nasceu no mundo, ou seja, pro nosso spawn. Também o reloginho ele aponta ali se tá de dia, se tá de noite, tá ligado? Então ele nos ajuda aí a saber qual é a hora do dia e também a nos localizar no mundo, né? Por causa que tem ali a bússolinha que nos ajuda ali a dizer aonde que nós nascemos no mundo, beleza galera? Mas eu sei que vocês querem saber sobre o botão de F5, né? Geralmente quando eu trago vídeo do botão de F5 aqui no canal, vocês curtem muito. Então é o seguinte, esse botão de F5 ele tá incluso aqui nessa textura, porém essa textura ela adiciona diversas outras coisas ao nosso Minecraft, galera. Essa daqui é a Bedrock Optimize, beleza? Então além de você aprender como que você consegue o botão de F5 aqui no Minecraft, você também vai aprender nesse vídeo como que você pega aqui uma textura que vai te ajudar em diversas coisas. Vocês já perceberam que ela ajuda ali, né? A gente com aquela bússolinha, com aquele relógio ali. Mas não é só isso, galera. Ela nos ajuda com diversas outras coisas, beleza? Ela deixa o nosso jogo mais leve, ela muda as configurações pra ficar mais fácil de mexer nas coisas. E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Calma que daqui a pouco eu já mostro pra vocês como que você faz aqui pra acessar essa nova opção de F5 aqui que foi mudada com essa textura, beleza? Mas antes, galera, eu quero mostrar pra vocês que também nem muda aqui essa parte do menu, galera. Olha lá, ó. Já fica ali os nossos coraçõezinhos, a nossa armadura, a nossa fome. Já fica tudo ali, tá ligado? Como vocês estão percebendo. E basicamente, a gente pode aqui estar pegando as coisas, galera, muito mais fácil, ok? Então, por exemplo, aqui a gente já vê que muda algumas coisas. Como, por exemplo, a gente pode aqui, ó, colocar uma armadura. Eu já vou mostrar pra vocês, ó, o que acontece, ó. Vou colocar aqui a armadura. Certo. Beleza, galera. A gente coloca a armadura aqui. Eu vou colocar no sobrevivência, ok? Eu vou colocar no sobrevivência aqui pelos comandos, porque eu não quero abrir ainda os nossos opções. Porque lá tá tudo mudado, galera. Vou colocar aqui barra game mod 1, beleza? Beleza, galera. Olha como é que muda, ó. Já muda ali, a gente já fica... Fica tudo mudado, véi. Até o chat ele muda. Às vezes a experiência fica ali embaixo mesmo. Só que, velho, é muito legal isso daqui, porque você consegue aqui, ó, tá mexendo muito mais facilmente aqui nas coisas aqui, né? Então, você consegue aqui, ó, já ver a sua armadura ali em cima. Fica tudo mais legal aqui pra você poder tá mexendo, tá ligado? Até mesmo pra colocar as coisas aí no seu inventário e tudo mais. Fica tudo mais organizadinho, galera. Organiza tudo, tá ligado? É muito legal essa textura, galera. Vou colocar aqui no criativo de novo. Basicamente, galera, agora eu vou fazer o seguinte. Você clica aqui no pause, beleza? E vamos aqui em opções. E, galera, olha isso daqui, velho. Se você joga muito Minecraft IP, você já percebeu que as opções aqui do nosso Minecraft estão todas mudadas. E alguma delas aqui é o nosso F5, velho, pra você poder ativar o botão de F5, beleza? Então, continua assistindo o vídeo aí, que em qualquer momento do vídeo eu vou dizer o que é que você tem que fazer aí pra você poder ativar essa opção do F5 aí muito mais rápido mudar de visão aqui no Minecraft, ok? Então, aqui tem as opções normais de jogo. Vocês estão percebendo que ele exclui algumas das configurações que geralmente a gente não usa, né? Então, fica bem legal aqui, ó. O jogador, ele já deixa tudo simplificado aqui, tá ligado? Pra você poder mexer, ó. Apenas permitir capas confiáveis, você consegue mexer logo aqui, tá ligado? Que, ah, gráficos. Olha isso, galera. Fica tudo mais rápido aqui de você mexer, de aumentar e diminuir a renderização. Inclusive, também continua assistindo aí, velho, porque eu vou ensinar pra vocês como que você faz aqui pra reduzir o lag, mano. Então, é dois vídeos em um, tá ligado? Porque com essa textura você consegue também reduzir o lag do seu Minecraft. Não acredita? Então, continua assistindo aí que você vai entender como que essa textura faz isso, beleza? Então, tem diversas coisas aqui que você pode estar ativando e desativando, né? E aqui, galera, vocês estão percebendo que tem uma opção muito legal, ó. Frame Rate Máximo. Esse daqui, galera, é o Frame Rate que você pode estar colocando, o FPS. Então, vocês estão percebendo que se eu colocar aqui, ó, em 40 FPS, vocês vão ver que o meu jogo vai começar, ó, ó. Tá dando umas travadinhas, tá ligado? Me lembrou quando eu gravava no meu outro celular, galera. Dava umas travadinhas legal. Vamos aqui mudar de novo pra vocês verem que realmente funciona, ó. Vou colocar aqui em 30 FPS, galera. Ó, vou voltar aqui. E agora, ó, olha isso, galera. Ó, ó. Nossa, velho, já tá ruim de ver, hein? Já tá ruim de assistir, galera. Mas eu vou até diminuir um pouco mais pra mostrar pra vocês aqui, ó. 20 FPS. Olha isso. Mano, tá... Mano, tá... Tá tudo lagado aqui, véi. Meu Deus do céu, véi. Tá muito travado. E aí, galera, se o seu Minecraft estiver travando, você vem aqui exatamente onde eu tô vindo, beleza? Configurações avançadas. E em vez de você deixar aqui no 20 FPS, você traz esse negócio aqui até o ilimitado, galera. E olha só, vocês viram que tava travando, né? Olha o jeito que tá agora. Mano, lisinho! Tá muito liso, galera. Agora tá sem travamento nenhum, como vocês estão percebendo. Então, essa textura ajuda também a acabar de vez com o lag aqui no Minecraft, galera. Então, além dela nos ajudar organizando as opções pra gente, organizando diversas coisas, ela também reduz o lag, beleza? Você mexendo aí no frame rate. Então, tem diversas outras coisas aqui que você pode estar mudando também, galera. Muito mais rapidamente do que se fosse nas opções do Minecraft PI, né? E eu não entendo porque a Mojang não faz assim, né, velho? Pra ficar mais fácil pra gente também, velho. Imagina se a própria Mojang adicionasse isso daqui, velho, ó. O FPS pra gente mudar, tá ligado? É muito legal, né, galera? Então, aqui a gente tem diversas outras coisas que você pode estar mudando aqui também. Se você clicar nesse botão ver mais, ó, aí você consegue acesso às outras opções aqui também, galera. Essas opções aqui que já existiam no nosso Minecraft sem essa textura, né? Opções normais aqui, galera. Agora, se você quiser achar elas ocultadas, é só desativar, beleza? Você tem como mexer nas coisas também, normal. Tem as informações aqui da textura. Recomendações também, se você quiser você dar uma olhada. Beleza, galera? E é o seguinte. Agora, vocês estão percebendo que logo aqui em cima, onde está escrito perspectiva de câmera, tem um olhinho, tem uma cabeça pra trás e tem uma cabeça pra frente, né? Velho, a gente vai mexer nisso daqui a pouco. Mas, galera, se liga só. Você tem como, diretamente aqui, ó, na página inicial das opções, ocultar a HUD ou desocultar a HUD, galera. Ocultar a mão ou desocultar a mão. Então, isso daqui, mano, pra fazer machine, pra fazer vídeo, é muito mais fácil, galera. Meu Deus, velho, fica muito mais fácil. Sério, ó, vou desocultar a HUD e ocultar a mão, tá ligado? Aí, eu vou ocultar a HUD e ocultar a mão também. E aí, você desativa e ativa o tempo que você quiser, galera. É muito mais rápido do que você ficar lá procurando as opções lá no seu... nas opções do Minecraft, tá ligado? Melhor mesmo usar essa textura que você consegue fazer a sua machina muito mais rápido. E agora, enfim, eu vou estar ensinando pra vocês como é que você faz pra poder estar acessando o F5 aqui com esse Adam, beleza? Mas antes, se você está assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Você é muito bem-vindo, bem-vindo. E aqui tem vídeo todos os dias pra você. Aqui você não fica sem conteúdo, beleza, galera? Tudo sobre F5 eu trago aqui no canal. Então, já ensinei pra vocês como que você faz aí pra ativar o F5 através de um aplicativo. Hoje eu tô trazendo um Adam aqui que adiciona o F5 pro seu Minecraft. E, galera, se eu surgir outros Adams melhores que esse aqui que possa adicionar um botão de F5 ao nosso Minecraft, eu vou trazer aqui com certeza. Então, já se inscreve pra você não perder, beleza? Tudo relacionado ao F5 eu trago aqui. Se você gosta, velho, já se inscreve aí pra você não perder. Até porque, galera, eu trago diversos outros tutoriais sobre Minecraft PE. Tudo sobre Minecraft PE você encontra aqui no canal. Eu trago todas as atualizações oficiais do Minecraft aqui no canal. Tem o Série Construindo Uma Cidade, galera. Então, eu trago diversas coisas aqui. Adams também. Eu sempre trago os melhores Adams pra vocês. Então, já se inscreve aí pra você não perder, beleza? Que você não fica sem conteúdo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à família dos mitos. E, galera, se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse, se sair um novo Adam aí que adiciona F5 ao Minecraft, deixa o seu like pra você mostrar que você curte aqui esse estilo de vídeo, de tutorial, de Adam, de F5. Eu prometo trazer mais, beleza? Porque é assim que vocês demonstram o apoio de vocês por esse estilo de vídeo. Beleza, galera? Então, é isso. Bom, pra você poder estar utilizando dessa opção que vem aqui nessa textura, é só vir aqui de novo nas opções. E lembra que eu disse pra vocês que era ali em perspectiva da câmera? Aquela primeira opção que aparece ali? Naquele olhinho, naquela cabeça do Steve? Então, galera, é muito fácil, velho. Você não precisa nem ficar lendo, tá ligado? Tipo, geralmente quando você vai lá mudar a sua perspectiva de câmera nas opções normais do Minecraft, você tem que ficar lendo, né? Terceira pessoa de trás, terceira pessoa de frente, primeira pessoa. Mas agora, galera, você nem precisa ficar lendo. Só com os desenhinhos você já tá ligado. Então, esse daqui é o nosso F5, galera. Ó, se você clicar no olhinho, você consegue aqui já mudar automaticamente pra visão de primeira pessoa. E, galera, pra quem grava, velho, isso daqui facilita muito a vida, velho. Sério, usar isso daqui pra fazer uma gravação, uma machínima, qualquer coisa, ajuda muito, velho. Tipo, eu acabei de mudar. Vocês viram que não foi nem um segundo, né? Pra eu mudar a minha perspectiva de câmera aqui, galera. Isso é muito fera, velho. Eu curti bastante porque você consegue ficar mudando aqui a sua perspectiva. Ó, olha isso, galera. Se eu quiser ficar mudando aqui, ó, muito rapidamente, ó, mudando, tá, 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 tá. Eu consigo, tá ligado? Mano, isso é muito, muito fera. Aparece até IPC, né, que você clica no botão do F5 e vai mudando rapidamente a sua visão, galera. Isso é muito top mesmo. Infelizmente, ainda não existe um addon que adicione o F5 nessa tela que eu tô aqui, tipo, perto do pause ali, galera. Ainda não existe, velho. Mas, claro, se aparecer um addon aqui de F5 que adiciona logo ali em cima, galera, com certeza, mas vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui no canal pra vocês, tá ligado? Mas, por enquanto, o máximo que a gente tem de próximo aí ao F5, galera, que seja adicionado aqui em um addon, é isso, beleza? É clicar aqui nas opções e, mano, mudar muito, muito mais rapidamente aqui sem precisar ir em vídeo, sem precisar ficar lendo, ó, terceira pessoa atrás, terceira pessoa à frente. Não, mano, você consegue aqui mudar rapidamente a sua visão, beleza? Se fosse realmente o botão do F5 lá que tem no Java, galera, e você consegue mudar rapidamente a sua visão pra fazer o seu vídeo aí e tudo mais, sua mágica. É bem da hora isso daqui, né, galera? Mano, eu curti muito essa textura aqui, esse addon aqui que nos ajuda a ter o botão de F5 aqui no Minecraft, né? Até ocultar a HUD fica mais fácil, pessoal. Então, galera, é basicamente isso. Se você quiser realmente um botãozinho ali em cima de F5, mano, que funciona, eu já ensinei aqui no canal, não é um addon, é um aplicativo que você tem que instalar, mas funciona, galera. Então, clica aí no card que tá aparecendo que você vai ser redirecionado automaticamente ao vídeo aonde eu ensinei vocês a como ter o F5 através de um aplicativo e não de um addon, beleza? Mas ok, galera. Agora é o seguinte, eu vou fazer um mini tutorialzinho agora no fim do vídeo pra você poder aprender como que você faz pra instalar esse addon aqui dentro do seu Minecraft, beleza? Que é um pouco complicadinho passar no encurtador do cara lá, então já vou logo ensinar pra vocês. Bora lá, pessoal! Então, galera, você vai clicar no primeiro link da descrição, vai vir aqui pro encurtanet, que é o meu encurtador, vem aqui, ó, até onde tá escrito clica aqui para prosseguir, beleza? Vai esperar nove segundos aqui, galera, rapidinho. Enquanto você espera, não clica em nada, beleza? Pra que não dê erro. E beleza, galera, assim que essa contagem acabar, vai aparecer dois botões de obter link. Você vai clicar no segundo aqui, pode ser que abra um pop-up, então você fecha aqui essa página, beleza? É super fácil, é só clicar no xzinho ali embaixo que você fecha a página. Clica duas vezes aqui no segundo botão e você já vai vir aqui pro MCPIDL, beleza? E aqui tem o download do Optimize, beleza? Do Bedrock Optimize, na real. Esse é o nome da textura barra addon aí que a gente usou, galera. Então você vai descer aqui, aqui ele tá falando bastante sobre a textura, e aí você vai descer aqui até essa parte onde tá escrito Downloads. Você tem a opção de você instalar pelo Link Vertase ou pelo Edfly. Esse que eu tava mostrando pra vocês, galera, dá pra instalar pelos dois, tá ligado? Mas eu acho que eu acho melhor aqui pelo Edfly, galera. Então, eu quando fui mostrar o addon pra vocês, eu instalei por aqui, beleza? Pelo Edfly. Então você vai clicar aqui, ó, clica here to continue. Beleza, galera. Aqui, ó, vai aparecer isso daqui, você clica em Block, certo? Vai esperar cinco segundinhos. Esse daqui é o encurtador do criador, beleza? Então, pra quem não sabe passar, vou ensinar, ó. Clica aqui em Fechar Propaganda e pronto, pessoal. Aqui é o seguinte, você não precisa fazer nada, véi. Só quando aparecer isso daqui, ó, você clica em Bloquear. Nem dar atenção pra isso daqui. Vocês vão percebendo que ali em cima o URL vai mudando, né? Ó, se aparecer aqui, ó, as notificações, você clica no X, ok? Bom, vai aparecer aqui redirecionando, por favor, espere. Então, você não faz nada nessa página. E pronto. Chegamos aqui ao Mediafire e aqui é muito fácil, né, galera? Só clicar aqui no Download. Começa o download aqui do negócio, ó. Como vocês estão percebendo, eu já tenho aqui ele, né? E depois que terminar, é só clicar em cima do arquivo e ele já vai ser importado ao jogo, beleza? Porque ele é MCPack. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, aproveita e manda pro seu amigo também pra ele ver aqui esse addon barra textura que adiciona o F5 pro nosso Minecraft e também reduz o lag, beleza? É nóis. Fui, galera! tchau, 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 tchau!